Joel Salviano, categoria 77 quilos, 4 vitórias e 1 derrota, 28 anos, lutou no Jungle Fight 116, vencendo a luta por finalização no terceiro round. Natan Pitbull, categoria 57 quilos, 5 vitórias e nenhuma derrota, 24 anos, lutou no Jungle Fight 115, venceu por finalização no segundo round. Eu tenho jiu-jitsu para mais de 10 anos e comecei no MMA faz uns 5 anos, em Belém, no Pará, lá eu me formei de lutador de MMA, na época da pandemia eu tive que voltar para Macapá e agora eu luto e represento o estado, represento a minha equipe, Panda Fight Team. Eu comecei no esporte por curiosidade, eu comecei no projeto social do programa da Nocauteando as Drogas e Finalizando a Violência e eu nunca me imaginei estar lutando no evento assim como eu lutei no Jungle Fight, saí de um projeto social e estar lutando no evento do, como é que eu posso dizer, no maior evento da América Latina, né, e pra mim é muito bom estar entre os melhores, né, e eu também tô com o cartel invicto ainda, né, desde quando eu comecei. O esporte é uma reviravolta na história de quem o trilha. São lutadores que vencem na luta e vencedores que vencem a luta da vida. Eu era assador, né, eu trabalhava com um assador aqui no canto, na Santos Dumont, né, e eu trabalhava no restaurante do meu tio, né, um restaurante aí, e nesse restaurante eu fazia entregas, entendeu, pra cá, e quando eu vim entregar eu até vi alguns repórteres aqui já, aí quando eu vim eu lembrei deles, e aí agora eu tô dando entrevista aqui, pra mim é um momento assim muito bom, muito gratificante.